Mais uma vez aqui no município de Paros, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, no gabinete do vereador Capitão Hugo, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Capitão Hugo que está aqui ao nosso lado, autor de uma propositura de uma audiência pública que acontecerá hoje, vereador, na pauta sobre a segurança pública, direitos e responsabilidades. Como você cometa, essa iniciativa tão importante para o município de Paros é bem como para todo o estado da Paraíba, vereador. Olá Roberto e a todos os ouvintes do Portal Imprensa. É uma preocupação imensa. Venho de uma carreira militar, trabalhei 25 anos na polícia militar, entrei nela como soldado e cheguei ao posto de capitão. E agora estamos em uma nova missão com o legislador do nosso município de Paros. E é uma grande preocupação, porque por incrível que pareça, existe uma grande demanda de reclamações com relação à parte de segurança pública. Chegando a segurança pública até superar outros critérios de pedidos da população. Primeiramente está a saúde, mas a segurança pública existe uma demanda muito grande. Pensando nesse problema, estamos trazendo aqui a esta audiência que será realizada hoje à noite, às 19h, sobre segurança pública, direitos e responsabilidades do estado e do município para com a sociedade patoense. A audiência pública é essa que traremos o debate, onde iremos procurar trazer projetos de convênios do município com a Secretaria de Segurança Pública, para melhorar o policiamento de nossa cidade. Vereador, além do policiamento do corpo de militares, de pessoal, eu me refiro, e também há a necessidade de equipamentos, de armamentos, viaturas, isso também está em discussão? Com certeza. Isso vai existir, já tem algumas pautas de encaminhamento, que levaremos ao governador do estado, através de ofício, da audiência pública, solicitando principalmente concurso público, porque existe no nosso estado um grande déficit de aproximadamente 9 mil homens. O quadro de 17 mil, temos apenas aproximadamente 9 mil homens trabalhando na ativa. Paridade salarial dos inativos, os da atividade, risco de vida, e o plano de cargos e carreiras. Esse assunto será apenas colocado na pauta, porque já foi debatido muito nessa casa e em várias outras situações. Mas também iremos debater aqui essa parte logística, principalmente com o apoio do município. Já existe em algumas cidades do Brasil uma gratificação pro labore, ou pro labore, como chamam algum jurista, onde, a título desse, para exemplificar, para ficar mais fácil para os ouvintes, o estado hoje, ele compra a folga do policial. Então, o policial está na sua folga, escala-se, e vai tirar o serviço e é pago uma gratificação. E existem algumas cidades no Brasil que o município pode contribuir também nessa parte. Venhamos a imaginar que uma parte orçamentária seja destinada para que o município também contribua com a segurança pública. A título aqui de nossa cidade, nós temos um bairro muito afastado, conhecido como o Conjunto Itatiunga, recém-informado, saída para Santa Terezinha. E as pessoas reclamam muito por falta de policiamento. Então, se esse convênio for concretizado, o município podendo depositar, a única preocupação do município é depositar o dinheiro na conta do estado, e o policial militar será escalado, será conduzido para o serviço, com armamento, equipamento, viatura, tudo pela polícia militar. O município vai apenas se preocupar em fazer o depósito após firmar o convênio, onde poderá designar no convênio que esse policiamento será específico no Conjunto Itatiunga, para auxiliar na segurança pública daquela comunidade tão carente de policiamento. Então, se nós conseguirmos realizar esse convênio, mostrarmos a legalidade, então será bem-vindo à nossa sociedade, que cada vez mais está carente pelo déficit e falta de policiamento nas ruas da nossa cidade. Muito bem. Capitão, com relação a esse prolabore, esse valor que a Prefeitura, o município poderá contribuir, já foi pré-determinado em que dotação existe já, e por onde será esses recursos serão efetuados? Os valores poderão ser especificadamente concretizados dentro do contrato, do convênio realizado. Existem cidades brasileiras que pagam um terço do salário mínimo, existem cidades que especificam o valor de R$ 600, a Prefeitura de Niterói pagou de uma só vez R$ 3.500 de prolabore aos policiais da cidade de Niterói. E esses recursos poderão provir, claro, dentro das especificações da LDO, que já foi aprovada esse ano por essa Casa, onde o artigo 33 diz, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos na LOA, o Lei de Orçamento Anual, destinados a financiar despesas de competência do Governo do Estado da Paraíba, através de convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública. Então, poderemos implementar agora na LDO, Então, na LOA poderá ser implementado também, para quê? Para que venhamos a realmente oficializar e ficar documentado esse convênio para que seja regulamentado no nosso município. Vereador Capitão Hugo, nós sabemos que a Segurança Pública é de interesse coletivo dentro de toda a sociedade, portanto, deverá hoje, aqui na Câmara Municipal, contar com a presença de representantes de vários segmentos da sociedade, autoridades civis, militares, eclesiásticas, enfim, pessoas que representam também a sociedade civil. Como você comenta, a participação do público, quais são as expectativas com relação à participação do público nessa audiência de hoje? Como está sendo o meu primeiro mandato, já realizamos quatro audiências públicas, essa é a quinta que estamos realizando. audiências públicas, todas voltadas para o benefício da coletividade da nossa cidade. Mas é de se lamentar um fato que vem acontecendo, não só nas minhas audiências, mas todas que eu venho participando. Convidamos, fazemos o convite na imprensa, rádio, via Facebook, WhatsApp e Instagram. Mas a presença da sociedade, ela é mínima. Apenas há as autoridades que a gente oficializa, que faz parte, realmente, que tem uma participação direta da audiência pública, e eles comparecem. Mas a sociedade em si, a população, a outras instituições, estão deixando a desejar. A gente sabe, as pessoas reclamam muito, por todos os assuntos que existem na nossa cidade. Mas na hora de sentar na casa da Juvenal Lúcio, na Câmara de Vereadores, para debater, dar sua opinião, está existindo essa falha. Portanto, eu convoco toda a sociedade, toda a população, todas as instituições, sociedade organizada, a que venham a participar. Porque os órgãos responsáveis pela segurança pública já estão convidados. Convido você, cidadão e morador patoense, para que venha hoje à noite debatermos esse assunto de tamanha importância para o nosso município. Lembrando também que a segurança pública, como eu falei há pouco, como você bem explicou, bem explanou, é de interesse coletivo. Com relação, nós sabemos também que a segurança é de responsabilidade do Estado. Com relação ao prefeito, é o Dinaldinho, não é? Então, como você espera a reação do poder executivo municipal, a reação da prefeitura, do prefeito constitucional, para contribuir, para dar carta branca a esse convênio? Você espera uma resposta positiva da prefeitura? Com certeza. E explico mais uma vez que todas as audiências públicas que venham a fazer nessa casa, antes procuro todos os órgãos. Explico o que vai ser. Eu já tive uma conversa com o prefeito e ele se demonstrou bastante satisfeito pela audiência pública, porque ele tem conhecimento de que a população está pedindo segurança, apesar das responsabilidades serem maiores da parte do Estado, mas que o município, o gestor, está comprometido em colaborar com a segurança da cidade. E com certeza, se depois de todos os debates, confirmarmos a legalidade, que é constitucional, que pode ser feita como foi feita em outras cidades, com certeza ele irá abraçar a causa. Essa é a nossa luta, para que venhamos fazer e trazer melhorias para a nossa cidade.